o assunto de hoje é o deserto da alma você está assistindo esse vídeo e buscou entrou no vídeo de repente não me conhece nem conhece o fernando eu sou escritor né sou mensageiro escritor palestrante fernando também é palestrante e trabalho com cura reconectiva vão deixar o meu link aqui no meu site eo link do feio também aqui embaixo então o assunto hoje deserto da alma é bem interessante e importante para as pessoas em geral é independente da religião ou de qualquer segmento que ela acompanha ou busque seu o seu conhecimento de alguma forma todas as pessoas no mundo mas vamos falar um pouco mais sobre nós aqui no brasil estamos passando por um processo de catarse intensa tá muitas pessoas estão passando por esse processo de catarse intensa recebo e-mails assim diariamente e nos cursos a coisa é muito intensa e muito visível né e palpável você vê que as pessoas estão passando por um processo de transformação muito forte né ferro gigantesco e interna né nós estão passando por isso eu vou falar porque eu tenho conhecimento de causa eu sei como que é esse processo de deserto da alma que é um arquétipo que se liga muito com cristo e quem me ouve e me acompanha aí já algum tempo vem percebendo que eu falo bastante vem falando mais ainda sobre cristo sobre a egrégora de cristo e a grégora de maria de joão e josé né joão digo joão evangelista do apocalipse e o ferro também vai comigo aí para israel agora em janeiro de 2019 esse vídeo vai ficar né mas ele fica aí não para sempre mas hoje a gente está em novembro de 2018 né em janeiro de 2019 eu vou o ferro vai me acompanhar com um grupo lá em israel o propósito é muito interessante nós vamos entrar então em conexão com a energia de cristo não sei se você sabia fica sabendo agora que você vai entrar lá isso só energia de conexão com a energia de cristo não é grégora que até eu tô ansioso porque eu já fui para israel já já tive minhas conexões mas agora depois de 11 anos eu vou voltar porque eu tô falando dele então de novo e vou continuar falando cada vez mais nos vídeos e cada vez mais nos cursos eu falo dele porque eu tô na energia dele independente do que eu fale de conhecimentos quânticos que a gente tem muito acesso de frequências e coisas atuais modernas isso não nos nos desconecta da egrégora de cristo até porque foi ele que ensinou tudo isso tá e ele e também a a egrégora de kenaton do farol kenaton então doi a quem doer quem quem for em curso meu ou seguir os meus ensinamentos que eu nem gosto de falar muito isso mesmo seguir um pouco do que eu falo é tem que entrar na energia de cristo né é precisa compreender que eu trabalho com a energia de cristo aí não gosto muito desses assuntos quando mexe com cristo com religião eu não trabalho com religião tá energia com cristo direta eu não tenho intermediários né é eu com essa família sagrada e eu não sou especial por isso eu só não quero intermediários então eu não tenho ligação nenhuma com nenhuma instituição religiosa nenhuma igreja nenhuma nunca tive nenhuma instituição esotérica ou iniciática não tenho nenhuma instituição política não tenho então não tenho ligação com ninguém meu único patrão é cristo eu só devo eu só devo explicações a ele e a criança e a mãe dele tá e cada um segue do jeito que quer tá porque que eu falei então sobre cristo dessa introdução e o deserto da alma qual ligação entre as duas coisas para quem já leu ou tem conhecimento sabe da passagem de cristo quando ele se esconde ou melhor ele vai passar um tempo no deserto né que seria o arquétipo do deserto da alma ele também foi passar 40 dias no deserto para que né lógico que ele era o rei dos anjos ele tinha conhecimento disso mas ele encarnado também teve que passar pelo processo de deserto da alma de resgate de si mesmo de resgate de si mesmo e de compreender seus medos e os seus demônios internos né e também os magos negros que estavam ali atrás dele para arrancar ele do processo que ele veio trazer para o mundo pode escrever são informações bem interessantes assim que vou passando aos poucos para vocês aí nos vídeos então ele foi para o deserto para enfrentar seus demônios dá uma palavrinha aí fer que eu já vou dar a outra entrada aqui sobre isso é tem um livro inclusive que fala tu fala muito disso nos teus cursos né Carlos sempre desde o primeiro que eu que eu vi e também por ter essa essa conexão comigo a primeira vez em 2012 em 2013 e 13 e como eu já tinha essa ligação só que na época ainda não era tão consciente mais sutil é ali foi para mim o primeiro grande despertar para esse para essa conexão minha essa essência né disse essa identificação que eu tenho com a egrégora de cristo mais tarde veio depois já no estágio um pouco mais avançado disso veio um livro em mãos que é as cartas de casa de cristo sim né e aí ele fala ele fala bastante desse processo dele de de reacessar a essência divina né a sua é porque ele está também procurando o propósito dele ele estava velado ele mesmo se coloca naquele livro como uma que é um manual de física quântica né esse livro sim ele se coloca como um ser cartas de cristo procura aí na internet é bem interessante é ele se coloca como um delinquente um pré deserto né é imaginar assim um ser dessa magnitude né muito à frente do seu tempo imagina uma estrutura uma estrutura dogmática totalmente fechada né na época dos rabinos e tal que ensinavam o deus que castiga o deus que pune é assim o deus que limita né ele contrário a tudo aquilo e com toda aquela energia queria que ele fazia com 15 16 17 anos chutava o pau da barraca era a maneira que ele tinha de se rebelar contra a revolta aí ele foi para o deserto e conseguiu durante os 40 dias reacessar né e fazer a mesma coisa que ele estava tentando fazer só que através da amorosidade né da luz o despertar do cardíaco das pessoas é o propósito dele era muito maior lógico os demônios que ele enfrentou além dos dele dos próprios né porque ele estava encarnado num corpo humano e ele não é um humano ele é um anjo né na verdade ele é um faraó dos anjos ele é um anjo rei e tá no reino dos céus e as pessoas pensam às vezes elas ficam pensando eu sei que como que a mente das pessoas ao reino dos céus estão nas nuvens os anjos ficam nas nuvens Jesus está nas nuvens não está na nuvem eles não ficam eles também são anjos são outra é outra dimensão é outro lugar é um reino que comanda esse reino aqui da quarta dimensão ou seja onde está aqui eles estão no quinto reino que comanda esse aqui e o reino dos céus onde é o reino dos céus sai à noite e olha para o céu você vai saber onde é ah mas aonde é olha para as três marias óleo é lá é o reino dos céus as três marias é a ponta da constelação como se fosse a ponta da pirâmide da constelação que conecta com aqui que é o plano de baixo então onde está Jesus ao meu ver e eu já vou voltar aqui falar do deserto da alma onde está Jesus ao meu ver pode escrever me zombando não tem problema nenhum ah esse cara ele é louco ele viaja ao meu ver você não precisa acreditar no que eu estou falando nem no que o Fer está falando absorve o que for legal se não for legal absorve nunca mais assiste nada nosso e mas o que eu posso falar para vocês o conhecimento de causa e do que eu tenho vivenciado e eles me mostram com muita clareza em projeções fora do corpo em acessos intuitivos e canal de informação e canalização psicográfica o reino dos céus existe e é numa dimensão superior ele fica na constelação de Órion Órion é o local onde Jesus vive só que lá vocês podem me tirar da risada se quiser não tem problema do jeito que eles mostram como é que é onde que ele está é uma montanha gigantesca tá que é onde ele vive onde eles vivem porque é um reino e o reino tem um rei tem uma rainha e tem todos os anciões tem conselhos conselhos cármicos são muitas pessoas né que que trabalham nesse local então é uma montanha que é também conhecida como a nova Jerusalém ou melhor a Jerusalém Celeste é uma montanha gigantesca de ouro com um ponto quase parece um castelo pontiagudo assim nunca falei disso nos cursos né são com uma montanha em formato de castelo com estalar limites né como se fossem cristais assim pontudos e dentro dessa montanha ali sim tem três tronos em um trono está o Cordeiro de Deus que ele pode se mostrar como um cordeirinho mesmo ou como um bebê tá e uma bolha uma esfera de luz dourada de mais ou menos 50 km de diâmetro são coisas extremamente gigantescas e Jesus disse se vocês não entendem nem o que eu falo aqui do mundo dos homens imagina se eu falasse do mundo de onde eu venho então é são informações totalmente diferentes porque são mundos diferentes então ele tá ali num trono dourado uma esfera de 50 km de diâmetro Jesus é assim pra mim tá aí do lado tem outra esfera rosa que é Maria e depois um conselho cármico de 24 anciões gentis então são muitas coisas que existem lá em cima são eles que comandam esse reino aqui debaixo ao mesmo tempo que veio também resolver seus processos internos são seus medos todo o processo que ele vivia ali na Judéia e ele sempre foi uma pessoa que esteve sempre com muitas seguranças entre águas né muitos sacerdotes seguidores não quando ele era jovem criança ele tinha muitos sacerdotes e essênios né eram os essênios que protegiam Jesus desde que ele nasceu porque quando ele nasceu os magos negros já quiseram matar eles Herodes que já mandou matar as crianças então ele já nasceu mandou matar as crianças com 2 anos porque ele teve a informação que o o rei dos reis desceu a terra então mata todas as crianças para ver no meio do meio dessas milhares de crianças ele também morre era um medo medo de quem? dos magos negros tá e eu e aqui estou falando de peito aberto esses caras ainda existem tem que tomar muito cuidado com eles tá esses caras ainda tem um certo comando no mundo e estão perdendo e vão perder totalmente o comando até que o retorno de Cristo aconteça mas Cristo não vai voltar fisicamente mais que isso é essa ideia ele volta como o comandante do plano terra de novo voltando no deserto vai voltar dentro das pessoas as pessoas vão estar com esse é o corpo de Cristo dentro de si né que isso está muito na bíblia também eu não sou um cara que fico lendo muito a bíblia mas eu tenho um conhecimento e umas lembranças interessantes né se você bebe o sangue de Cristo ele dizia isso você bebeu meu sangue comer a minha carne você está em mim ele não tá falando de comer ele não é isso as pessoas levam as coisas literais não é isso você tá acessando a frequência dele e os ensinamentos dele entrando e abrindo o cardíaco na mesma sintonia que Cristo você tá dentro dele dentro dessa esfera que eu disse então você entrou dentro da frequência dele então você está com ele e você é ele em ação isso quebra os paradigmas que vem desde então do mundo daqui pra frente eu vejo que vai ser uma nova filosofia e sem esses dogmas de sofrimento de 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 penúria de pecado essas coisas não fazem mais sentido tá nem pra mim acho que nem pra você nem pra ninguém aí que está assistindo isso então o deserto da alma do Cristo ele passou como um arquétipo pra mostrar pra todas as pessoas que quando pra você entrar nessa sua nova renovação e renascer em espírito em verdade em verdade vos digo você precisa enfrentar seus demônios internos você tem que dominá-los e você tem que passar por esse processo de dissolução de ilusões que essas são ilusões que atormentam sua mente os medos e os carmas né que o karma não é sofrimento o karma são os os defeitos que a gente traz em todas essas vidas vividas são os erros feitos em vidas passadas então ele enfrentou tudo isso como um arquétipo pra dizer pra você tá me ouvindo pra dizer pra nós pra dizer pra mim quer renascer e se tornar uma nova pessoa em você super você em mim então vai ter que passar pelo processo da alma do deserto da alma o que que é o deserto da alma é nesse período de repente você tá me ouvindo aí tá passando por isso não fica desesperado assustado e com vontade de se matar tá porque é difícil é penoso mas precisa passar pra você se tornar uma pessoa mais forte porque depois que você passa esse deserto da alma e se compreende detona seus medos internos dissolve todos eles e transforma tudo isso em luz retira as ilusões que te atormentam que são as mentiras que sua mente cria na sua cabeça e começa a se compreender se conhecer e se render aí você aí você vence o mundo você vence o seu mundo e você vence o mundo quanto tempo demora um deserto da alma chuta aí depende do processo né depende de cada um se você tem muitos problemas demora mais se você tem muitos medos demora mais e a medida que você também o quanto tu tá disposto a tu coloca energia nesse processo a sair disso então vai depender muito de você da sua disposição e da sua vontade de sair desse processo e se transformar o que acontece com a maioria das pessoas e o Fernando pode também confirmar isso a maioria das pessoas que entram no processo de despertar e entram no deserto da alma às vezes se perde nesse deserto e não consegue mais voltar e se encontrar é quase que uma analogia você soltar a pessoa no deserto ela não consegue mais voltar pra onde ela saiu então muitas pessoas acontece isso tenho visto muitos por aí logicamente aí precisa do que alguém vai ter que ir socorrer a pessoa mas a pessoa tem que soltar um sinal de fumaça pedir uma ajuda pra que alguém venha pra socorrer então nesse deserto da alma a pessoa pode se perder e ela fica sem GPS ou seja ela fica sem direção sem sentido então a vida passa a não ter mais sentido porque não tem mais direção então a pessoa fica à deriva da vida isso é comum pra quem entrou no deserto da alma sozinho sem saber pra onde ir ou seja entrou sem orientação foi o meu caso em 2007 quando eu comecei a entrar nesse deserto da alma e enfrentar tudo todos os meus demônios enfim eu estava à deriva sozinho e me perdi me perdi não é que me perdi assim me perdi assim fiquei desesperado minha vida passou a não ter sentido nenhum mais e eu fiquei com uma venda no olho não sabia onde ir não sabia o que fazer tudo desmoronando a família desmoronando a parte financeira desmoronando tudo desmoronando e eu sozinho no mundo era o deserto da alma como eu saí disso aí o meu mentor espiritual se apresentou e me salvou porque eu pedi né eu pedi o Mustar pra quem não conhece Mustar é um mentor egípcio meu que está sempre presente nos cursos né então ele veio e me socorreu e me tirou desse processo me ajudou a sair e tem me ajudado até até hoje né que aí a gente ficou amiguinho de novo então o processo do deserto da alma ele é intenso então se você está passando aí por um processo desse é ele vem com depressão às vezes no meu caso não graças a Deus nunca tive depressão pânico pânico doença 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 física separação relacionamento dissolução total de quebra de empresa de empresa de trabalho vai tudo entra desconstrução implosão de um prédio para construir outro né total dá trabalho então por isso que a gente fala no outro vídeo a gente falou você está disposto a mudar completamente o preço é desconstruir tudo para construir de novo a maioria das pessoas não estão não está disposta a desconstruir tudo e construir de novo então o que ela faz ela recua volta e ela fica na zona de conforto dela e não quer sair daquilo só que a diferença é que ela já vislumbrou a luz e aí ela não consegue e ela não consegue mais viver mais viver porque aquilo incomoda é porque ela já viu e ela foi assim ela viu e voltou então a única a única saída que tem é seguir né cara ou é tem que levantar e seguir vai ficar na cabaninha naquele deserto ali não tem água daqui a pouco acaba a água daqui a pouco o sol vai começar a te derreter vai ficar na cabaninha ali não querendo avançar tem que avançar e tem que ver o que tem do outro lado da montanha o que tem do outro lado da montanha são maravilhas vai e você encontra mas logicamente você vai enfrentar seus medos mas depois que você enfrenta seus medos e seus demônios você se tornar uma pessoa mais forte mais altiva mais autêntica mais interessante mais vibrante e se conhecendo o principal acho que é isso Fer a pessoa sai desse processo do deserto da alma se conhecendo muito quase que completamente e aí você não tem mais você fica imune aos ataques e os auto-ataques que são as auto-obsessões que vem por ilusões e medos né você fica inerte disso porque quando vem você já sabe sair porque você se conhece você fica mais forte fisicamente espiritualmente e mentalmente ou seja faz parte do processo de iniciação o deserto da alma é um processo de iniciação iniciático né sabe que é um grande equívoco um equívoco desse meio e algumas pessoas assim líderes eu já vi falando sustentam essa mentalidade que no meu modo de entender e no teu também porque eu já ouvi te falar várias vezes sobre isso é as pessoas acharem que nesse nesse trajeto nesse processo o medo não vai existir elas não querem sentir medo acha que vai ser uma coisa maravilhosa medo é uma energia medo tá aí né então coragem não é não ter medo coragem é caminhar apesar de ter medo né então é caminhar confiante confiante é você enfrentar as suas sombras seus cachorros internos né seus monstros isso sim é coragem se eu não tenho medo então eu não tenho porque não tem razão de eu ter coragem porque não existe um medo presente então a energia do medo ela vai estar presente em algum momento na vida da gente né principalmente quem entra nesse deserto da alma né vai porque vai gerar mudanças vai gerar perda financeira vai gerar às vezes uma separação vai gerar vai abrir o chão aquele chão confortável que você está vivendo até então e isso vai naturalmente é ter uma consequência que é em algum momento sentir medo sentir insegurança sentir arrepio angústia meu deus tava tudo tão calmo tudo tão linear e agora tá tudo tão então a pessoa que precisa da mudança ela vai né a grande eu acho que o grande mérito é quem apesar do medo continua seguindo 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 essas pessoas vêm do outro lado da montanha é a persistência eu fiz esse caminho graças a deus já tô chegando do outro lado da montanha já vejo o horizonte e eu não aí chega nesse ponto você olha pra trás e falar eu não quero estar sozinho aqui eu quero que mais pessoas venham aqui então a gente começa a trazer mais então a gente faz curso pra isso a gente escreve livro pra isso não é pra ficar pra ter notoriedade pra ficar famoso pra ficar rico isso é tudo uma consequência que acontece lá no fundo a gente quer compartilhar essas coisas porque a felicidade sozinha não tem graça cara então sozinha a felicidade verdadeira é compartilhada sozinha num palácio sozinho não faz sentido nenhum né um jardim maravilhoso então a gente tem a vontade esse é um processo iniciático o processo quem já passou da reconexão está em processo iniciático ou seja de iniciador ou e eu não sou especial por isso sempre fala a mesma coisa eu não sou especial e foi acho que também pensa igual que entre sempre no processo de iniciação ou seja de pós-reconexão o processo de iniciação já era o prazer nosso é levar mais pessoas pra esse caminho e não sozinho né aí o meu propósito de vida hoje é tem alguns assim né cotidianos que a gente tem alguns sonhos pra realizar mas lá no fundo é se eu não tiver mais pessoas comigo levando pra esse lugar pra essa luz de Cristo enfim não tem graça não tem graça quem tem esse e aí eu vou falar uma coisa interessante pra fechar o vídeo quem está com isso dentro da consciência tem esse negócio no coração essa vontade interna muito intensa e forte de querer levar mais pessoas para a luz eu falo em Cristo porque eu sou cristão e o meu mestre é ele então eu tenho que falar dele não vou falar de Buda porque eu não cristão sem dogma né sem dogma não tem ligação com religião eu já falei que é direto o negócio e cada vez está mais intenso isso e eu não vou virar um pastor porque eu não sou pastor eu sou um cara comum que fico fazendo exercício na praia e nadando e surfando às vezes então a gente não precisa criar estereótipo porque agora ele virou um cara assim porque se eu virar você me bate você me chacoar pode deixar eu já falei com minha esposa também você começa a virar pastor pastor que eu digo fanático né então quem tem isso no coração e está com essa vontade de levar mais pessoas e iluminar mais corações e mentes faz parte dos 144 mil que fizeram pacto com Cristo na montanha de Cafarnaum quer que eu repita? quer que eu repita? quem tem isso dentro de si sem dogma ou seja é casto é não tem ligação com nenhuma instituição religiosa ou seja não tem ligação com nenhum dogma não tem ligação com nenhuma regra é sobre os ensinamentos de Cristo é livre isso está em apocalipse não sei o que estou falando você que tem essa essa vontade não precisa ser nenhum palestrante nenhum escritor nenhum cara famoso pode ser uma dona de casa eu conheço uma dona de casa que é que faz parte dessa egrédula de 144 mil tá eu conheço e você conhece também então as pessoas pensam assim né que são grandes pessoas notórias no mundo não nem é sempre assim 144 mil são os 144 mil que foram voluntários e fizeram pacto com Cristo no momento do sermão da montanha montanha e cafarnaum onde a gente vai estaremos lá em janeiro aonde ele ensinou o hino do reino dos céus chamado pai nosso certo então ali 144 mil pessoas vieram de vários lugares desde o Egito até a Síria e da Mesopotâmia pelo chamado e foram encontrar com o rei dos reis e ali fizemos um pacto ou seja fizeram essas pessoas fizeram um pacto e esse pacto ele é continua até hoje Carlos uma pergunta que algumas pessoas de repente você faz parte desse processo e não sabe essa pergunta as pessoas já me fizeram algumas vezes esses 144 mil estão todos necessariamente encarnados essa é uma grande pergunta que eu já me fiz e já fiz também para os mentores que a gente faz antes de dormir depois sonha e de manhã a gente recebe as informações né a maioria está encarnada hoje por que que eles estão encarnados porque o momento é específico e precisa dessas pessoas hoje atuando no mundo para que a massa crítica crística ou massa crítica crística seja construída e manifestada aqui e gire o botão e faça a inversão então nós estamos no momento que eu chamo de ponto ômega da humanidade então eles ficam assim é eu sinto assim que uns setenta por cento dessas desses escolhidos ou que eu não gosto de falar escolhidos voluntários né da luz setenta por cento estão hoje encarnados e uns trinta estão no astral superior ou seja tá no no entrevidas sustentando os que estão encarnados e no astral superior também tem um processo de alavancagem e um processo de de manifestação mas o que interessa mesmo é aqui é aqui que a coisa vai acontecer e o momento é bem específico aqui mesmo em 2019 a de 2019 a 2022 creio que vai ser o período mais intenso que é conhecido no apocalipse como o tempo das tribulações tá então vamos ficar atento com que venha chegando por aí eu vou começar a fazer vídeos desse porte daqui para frente começar a abrir algumas revelações ou seja algumas explicações do que eu posso não vou abrir tudo porque se eu abrir tudo é no youtube assim fica é difícil porque a gente não sabe quem assiste e aí pode ser uma criança de 10 anos assiste e entende começa a ficar preocupada que a gente vai falar de terceira guerra mundial vamos falar de tribulações vamos falar de Israel vamos falar de Brasil e Estados Unidos tá então a coisa está acontecendo e essas pessoas esses voluntários esses escolhidos são homens e mulheres né estão agindo no mundo qual é o problema dessas pessoas algumas eu já encontrei por aí algumas pessoas eu já encontrei por aí algumas já morreram até são esses que estão lá uma dessas aí posso posso deixa eu perguntar se posso ó quando a gente pergunta e faz assim é porque eu dou comando e a resposta vem na hora a intuição vem na hora é a primeira que vale tá então uma dessas pessoas é o Adhemar Ramos quem não conhece procura aí digita aí Adhemar Ramos Carlos Torres vai ver que é um dos ocultistas mais ocultistas que eu digo de teosófico de conhecimento teosófico me ajudou muito ele morreu em 2012 ele era um dos 144 mil tá e tá no astral então ele não ele morreu então qual é o grande problema dessas pessoas para a gente fechar esse assunto e partir para o outro no próximo vídeo essas pessoas muitos estão ainda velados não lembram muitos fizeram o pacto e desfizeram no meio do caminho agora tem que fazer de novo porque por medo e não por desplicência mas por medo de se decretar soldado de Cristo mas a época já passou né da perseguição apesar que os cristãos ainda são perseguidos mas esses escolhidos eram os mais perseguidos né então eles negaram o pacto e tem medo de repactuar então vão precisar às vezes ajudar esses caras a repactuarem com Cristo porque há uma necessidade desses 144 mil a massa crítica que se constrói é esses caras que vão construir a massa crítica agora vou fazer uma revelação aqui para fechar o vídeo você é um deles sabia já né imaginava né por isso que você vai para Israel com a gente para lembrar é não sei nem se é se é que é muita responsabilidade né de a gente saber de uma coisa dessa né mas ao mesmo tempo o coração expande e você começa a ter sentido a sua vida começa a ter sentido prazer em te reencontrar amigão até a próxima tamo junto tchau